A expectativa é que nós possamos, neste período todo de diálogo com a sociedade, com todos os estados, em todo o território nacional, termos contribuído para a implementação da política nacional de resíduos sólidos. E a Conferência Nacional também apresentar propostas para que o governo possa implementá-las e contribuir dessa forma também para que a política nacional de resíduos sólidos cada dia mais ganhe materialidade no nosso território e contribua para que a gestão de resíduos sólidos no Brasil efetivamente vive essa página tão ruim que nós convivemos até agora e que precisa e a sociedade deseja, isso foi manifesto em todo o processo, mudar. Essa mudança depende de todos, juntos, governos, empresários, sociedade civil. E esse é o espírito que nós encontramos nessa quarta conferência. Uma grande participação, uma grande vontade dos delegados e delegadas em contribuírem para a implementação da política nacional de resíduos sólidos. Legenda Adriana Zanotto